Estou entendendo porque este vento mais forte contra mim se levantou Estou aprendendo o que mais estou sofrendo para lutar pra ser um vencedor Eu sou filho do leão, tenho a espada em minhas mãos, selado e guardado está meu coração Deus derramou um som, cadeias cairão, minha arma de guerra é adoração Do alcórdia eu tiro a flecha do louvor, com a funda acertar o alvo eu vou Como escuto da fé, eu ficarei de pé O som do gigante caindo eu ouvia, o som da muralha ruindo aqui Ao som do louvor o céu vai se abrir e o inimigo vai fugir Libera seu glória, Deus a terra, libera que está dentro de você Libera essa arma de guerra, adore, te prepare pra vencer Eu sou filho do leão, tenho a espada em minhas mãos, selado e guardado está meu coração Deus derramou um som, cadeias cairão, minha arma de guerra é adoração Do alcórdia eu tiro a flecha do louvor, com a funda acertar o alvo eu vou Como escuto da fé, eu ficarei de pé O som do gigante caindo eu ouvia, o som da muralha ruindo aqui Ao som do louvor o céu vai se abrir e o inimigo vai fugir Libera seu glória, Deus a terra, libera que está dentro de você Libera essa arma de guerra, adore, te prepare pra vencer Libera seu glória, Deus a terra, libera que está dentro de você Libera essa arma de guerra, adore, te prepare pra vencer Te prepare pra vencer Libera que o gigante vai cair, libera que a muralha vai ruir, libera Libera, libera, libera que está dentro de você Libera essa arma de guerra, libera que está dentro de você Libera sua arma de guerra, adore, te prepare pra vencer Libera seu glória, Deus a terra, libera que está dentro de você Libera sua arma de guerra, libera que está dentro de você Libera sua arma de guerra, libera que está dentro de você Libera sua arma de guerra, libera que está dentro de você Libera sua arma de guerra, libera que está dentro de você Libera sua arma de guerra, libera que está dentro de você Libera sua arma de guerra, libera que está dentro de você Libera sua arma de guerra, libera que está dentro de você Libera sua arma de guerra, libera que está dentro de você Libera sua arma de guerra, libera que está dentro de você Traveser